Olá, o Brasil perde 54 bilhões de reais por ano com os acidentes de trânsito pelos dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, um programa do governo de São Paulo, pretende reduzir pela metade as vítimas fatais nos acidentes até 2020. Esse esforço acaba de ganhar um apoio expresso no calendário paulista. É o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito, criado por iniciativa parlamentar na Assembleia Legislativa. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Doutor Dirceu Rodrigues Alves Júnior, chefe do Departamento de Medicina do Tráfego Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Ricardo Correia, ele é mestre em Planejamento Urbano e Regional, Carlos Aranha, da Rede Nossa São Paulo, e o deputado estadual Ramalho da Construção, do PSDB, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. Para a gente iniciar a nossa conversa, vamos ver aqui uns dados do Sistema de Informações Operacionais da Polícia Militar de São Paulo sobre acidentes de trânsito com vítimas no Estado, uma evolução mensal de janeiro até o mês de junho. Em janeiro foram praticamente 14 mil acidentes de trânsito com vítimas, em fevereiro esse número se manteve na casa dos 14 mil e de março para cá está na faixa dos 16 mil, um pouquinho menos em junho, mas liberando os 16 mil acidentes com vítimas de trânsito no Estado de São Paulo. Doutor Dirceu, a partir desses dados, a gente pode afirmar que existe uma epidemia de acidentes de trânsito no Estado de São Paulo? Sim, não há dúvida. Estamos diante de uma doença epidêmica que está sendo negligenciada pelo Estado. E o custo dessas lesões, desses acidentes, onerando por demais o Estado e não está se enxergando que com esse dinheiro se faria a prevenção, instituindo campanhas permanentes e não campanhas que se iniciam e se vindam, campanhas permanentes, doutrinamento, conscientização, mudança cultural da população com relação à mobilidade humana. Eu acredito que se não fizermos isso, nós não atingiremos nunca os 50% de redução das nossas mortes até 2020, que é o final da década. O senhor fala em 2020 porque nós estamos na década de ações para a segurança viária do trânsito, que começou em 2011 e vai até 2020. Exatamente. Foi proposto pela Organização das Nações Unidas, com apoio da Organização Mundial da Saúde. Então, isso é uma campanha mundial. Um milhão de 200 mil pessoas morrem nos trânsitos dos grandes centros. E essa campanha é indirecionada a todos esses países que estão matando no trânsito, que para nós é uma doença, porque o sujeito sai com saúde à rua e, de repente, ele vira um doente. Ele entra num hospital, numa ambulância, traumatizado, politraumatizado, com lesões graves, gravíssimas. Muitas vezes, não evoluindo bem, não tendo uma evolução favorável e vindo a óbito. Ou conseguimos tratá-lo e, ao final, ele sai do hospital incapacitado definitivamente para o trabalho. O interessante é que a faixa etária é aí em torno de 18 a 34 anos, quando o indivíduo estaria em condições excelentes de produtividade, de trabalho, e deixa de trabalhar e nós, sociedade, passamos a cuidar dele através de uma pensão, de uma ajuda financeira, através da Previdência Social. Ricardo, a mesma questão. Como é que você avalia esses números? Dá para afirmar, assim como o doutor disse, afirma que existe uma epidemia desses acidentes. Nós estamos aí com o Código Brasileiro de Trânsito já completando 18 anos de existência e o Código prevê, por exemplo, educação, um ensino sobre o trânsito, a direção defensiva nas escolas, por exemplo. É, a gente tem uma... Depois do Código Brasileiro de Trânsito, a gente tem a política de mobilidade nacional que veio trazer mais instrumentos legais para a gente fazer o planejamento urbano e, assim, tentar organizar essa prioridade que existe para o carro, que desde o modelo, quando o país começou a seguir o modelo automobilístico, a gente priorizou o carro nas políticas públicas, dando mais velocidade e fluxo ao carro, onde a prioridade é a velocidade e o fluxo. E o pedestre, o usuário de transporte coletivo, enfim, os outros modais nunca foram levados em consideração. Hoje, a maior parte dos acidentes de lesões com choques entre pedestres ou ciclistas e veículos são na calçada e na faixa de pedestre. Então, isso mostra que não existe lugar seguro para as pessoas. Então, a educação no trânsito é fundamental, uma educação ligada a conceitos de como usar a cidade. Então, focado no transporte coletivo, incentivando o uso do transporte coletivo, incentivando o caminhar, o andar de bicicleta, ensinando a população a ser um cidadão. Não só a você se sentir um cidadão quando você tem a carteira de motorista. Então, quem não tem carteira de motorista não é cidadão, não aprende educação no trânsito. Então, essa educação tem que ser dada nas escolas e a melhoria do transporte, de maneira geral, da mobilidade, deve ser levada em consideração para que não haja essa fixação e obsessão pelo carro, pelas pessoas que eles girem mais rápido e com maior fluidez. Carlos, quais são as razões da falta de educação para o trânsito no Brasil? A gente tem uma dita educação, Mauro, que é aquela da condução do veículo, como a gente vinha comentando antes de começar o papo aqui. Então, hoje você entra na autoescola, você é credenciado pelo Estado e pela sociedade, porque você sabe dirigir uma máquina. E a gente vive reforçando esse conceito errado no nosso dia a dia. Então, você vê um programa de televisão perguntando quem dirige melhor, geralmente dirige melhor é a habilidade com o veículo. Enquanto que a gente sabe que, numa vida em sociedade, numa vida coletiva, dirigir melhor é em respeito aos direitos, em respeito às pessoas, e que você não cause o que a gente tem no Brasil hoje, que é a segunda causa mortis do país. Então, se a gente realmente tivesse educação no trânsito, e aí eu não posso concordar com a pergunta só por esse motivo, a gente não estaria hoje matando no trânsito mais do que o câncer mata, mais do que a AIDS mata, mais do que homicídios matam no nosso país. Então, a gente precisa tratar esse assunto com a devida seriedade, parar de lamentar as vítimas e passar a tratar crimes como eles são, como crimes. Então, uma sugestão até para a nossa conversa aqui, até por uma correção de conceitos é que a gente pare de usar a palavra acidente, porque o acidente ele leva a um entendimento de que foi algo que foi sem querer, algo fortuito, algo que veio a acontecer e que não poderia ser evitado. Algo inesperado. Exatamente. O que a gente sabe muito bem, que não é verdade, é só ver a história, de como as nossas cidades evoluíram para o caminho errado, e é só a gente ver a experiência de outros países, outras cidades no mundo, que já trataram essa doença. Quando há prevenção, aí um acidente, aí tem o conceito de acidente mesmo. Quando há prevenção, os acidentes são ínfimos, os acidentes reais de trânsito, foram realmente, totalmente sem querer, quando um buraco de uma obra do metrô se abre pela cidade, e aí morrem pessoas que estavam se locomovendo, isso pode ser considerado um acidente de trânsito, né? Claro que não foi do ponto de vista da obra, né? Que até hoje não foram responsabilizados os responsáveis por aquilo, mas o acidente em si, ele é muito raro. O que a gente tem no dia a dia é irresponsabilidade, é falta de fiscalização do trânsito, e falta de respeito à vida, respeito à lei. Deputado Ramalho da Construção, autor da lei que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito, do que foi exposto até aqui pelos nossos especialistas, como é que tudo isso converge em direção à sua ideia, em direção à criação da sua lei, deputado? Primeiro, cumprimentar você, Mauro, cumprimentar o nosso médico, o Ricardo, cumprimentar o Carlos, cumprimentar o nosso telespectador de uma forma geral. Eu, a vida inteira, me preocupei muito com essa história do acidente, seja ela de trânsito, seja do trabalho, seja onde for. Eu não tenho dúvidas, porque eu vou na tua linha. Eu acho que nós precisamos trabalhar muito na concentração das pessoas, que talvez essa educação pudesse nascer até em casa. Nós, às vezes, não nos preparamos nem para ser pai, né? Nem para criar uma família, nem para conduzir uma família. E se vê aí a fortuna que o Estado gasta por conta do acidente. Na minha avaliação, o prejuízo maior é o social. É o cara que fica parapréstico, é o cara que deixa o filho para criar, deixa a mãe, perde o ente querido e, de qualquer forma, deve ter um trauma. Eu estou aqui discutindo com três especialistas de matérias, que são pesquisadores, mas eu imagino o trauma psicológico que fica alguém que perde o pai, perde a mãe, perde o filho em acidente de trânsito. E nós temos acompanhado, isso eu tive um exemplo no próprio sindicato que eu presido. Tem um médico que trabalha conosco lá há mais de 40 anos. Ele perdeu há dois anos atrás um filho, médico, três anos depois de formado, porque um bêbado em alta velocidade sai da sua rodovia e atropela um médico que saia do hospital para tomar um lanche. Hoje, ele faz parte de uma fundação que ele criou de combate, esses acidentes em trânsito, mas de qualquer sorte. Eu acho que tudo isso chama-nos a atenção. E aí, o nosso médico tem toda a razão. Se nós investíssemos na prevenção, investir em prevenção sempre foi mais barato. Eu não vejo nenhum custo de empresa nem do Estado quando se coloca como custo e em prevenção. Para mim, prevenção é investimento. Você faz o investimento e tem o retorno, não só financeiro, mas você tem esses retornos psicológicos. E são coisas que, de uma maneira ou de outra, nós precisamos estarmos atentos para a conscientização. Se faz a lei com a intenção de chamar a atenção para prevenir. Não de corrigir, porque lei mais lei não corrige nada só. Se não tivermos educação, não basta. Tanto é que se criaram aí o limite de velocidade, os limites disso ou daquilo, e tem se reduzido muito pouco o problema do trânsito. Tem que causar uma revolta enorme, porque a sociedade acaba vendo isso como uma máquina de fazer dinheiro, que a multa é uma máquina de cobrar imposto, que é uma máquina de punir. Quando, o senhor tem toda a razão, eu acho que investir, prevenir, é um investimento que traz retorno financeiro e traz também para a família. Quer dizer, não dá para a cidade de São Paulo matar mais no trânsito do que homicídio. Quer dizer, você tem um homicídio, 8,5 homicídios, 100 mil habitantes. No trânsito, são 14, é isso, na cidade de São Paulo? Quer dizer, no estado de São Paulo. Quer dizer, quase que o dobro em trânsito. E você andar com o carro, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consciência, ou porque bebeu, às vezes porque não bebeu, porque o cara é desequilibrado mesmo, porque ele não foi preparado para isso, porque não foi comentado com a família dele, ou com ele, desde criança, que o automóvel é para ele ir para casa, ou ir trabalhar e voltar para casa, para a sua família. E ele acaba morrendo ou causando os acidentes de toda a natureza. Eu, na avaliação, minha mãe, acidentes, tinha que trocar o nome, porque não existe acidente. Existe a falta de responsabilidade. E se você seguir, realmente, as orientações técnicas, exemplo, se em uma determinada rodovia, a velocidade, ela determina que é de 100 quilômetros, se eu passar de 100, eu estou sendo imprudente. Porque os engenheiros, técnicos, pesquisadores, se determinar aquele limite de velocidade em uma estrada diferente do que, às vezes, faz na capital, que é muito mais para provocar, realmente, para criar a indústria da multa, quer dizer, se eu ultrapasso aquilo, sem dúvida, eu estou sendo ali um sujeito que vou só provocando acidente. Se as pesquisas todas mostram que eu não posso dirigir mais do que 6 horas por dia, eu vou dirigir 14, 15, então eu estou sendo totalmente irresponsável. E eu acho que isso vem de uma falta de educação lá do berço. Aliás, nós estamos perdendo no nosso planeta, principalmente no Brasil, muita falta de educação do berço. foi mencionado aqui, países, eu conheço pelo menos 66 países no planeta, mas mais de 400 cidades, eu acabo de chegar de dois países, que é um pouco diferente do nosso, acabo de chegar de Londres, mas eu fui até a França, e se vê que ali a educação do trânsito é um pouco melhor do que a nossa. Não é 100%, eu acho que o ideal para todo mundo, o ideal é que não acontecesse o acidente. Eu acredito no acidente zero de todas as naturezas, tanto no trabalho como no trânsito. O carro não foi feito para sofrer o acidente. Não foi, não foi. O motorista não foi feito para poder dirigir com falta de segurança. Até a aérea. Eu tenho, como isso são matérias que me apaixonam, e muito embora eu não sou pesquisador, não sou nenhum cientista nisso, mas eu sempre me dediquei, transformei várias NRs, entre ela, a minha, a NR-18, mas eu fui conversar com vários engenheiros, por exemplo, a aérea. E eles me falaram, Ramalho, acidente com avião grande é impossível acontecer, só acontece por falha humana. Porque tem um equipamento que quando um falha, o outro entra, o outro entra, se cai um avião, cai para o total irresponsabilidade do comandante, da pessoa que estava lá. E eu acho que o automóvel, se existe acidente, é por total irresponsabilidade, ou até falta de responsabilidade, de quem está no volante. Porque se você tiver a responsabilidade de cuidar do seu carro, daquele carro se manter em manutenção, e de que você precisa respeitar o direito do outro, não aconteceria acidente. Agora, falta também as educação, também o pedestre, as pessoas que passam na rua, a falta de conscientização, nós temos uma lei aqui que não podem, se tem uma faixa que não tem sinal de semáforo, ser obrigada a parar quando a pessoa põe o pé no pedestre, na faixa. Mas eu tenho observado que, confiando nisso, muitos pedestres, talvez sem nenhuma informação, eles passam onde tem o farol. Quer dizer, falta de educação. Quer dizer, se a lei diz que é apenas não tem farol, onde tem uma faixa sem farol, passa. E diante disso, de ser lei, eu acho que eu, por exemplo, se eu paro em algum lugar, é a primeira hora que o cara parou. Eu não vou andando, esperando que ele vai me atropelar. Porque eu acho que isso é uma falta de consciência, para que todos nós possamos colaborar com essa coisa dos acidentes, seja ele aonde que for, seja no acidente aéreo, seja no caminhoneiro, que quantos acidentes acontecem com o caminhoneiro, por quê? Porque o cara usa tudo quanto é tipo de droga, de arrebite, para ganhar dinheiro com aquilo, para chegar em tempo, para chegar na velocidade. E ele acaba matando, ou se matando, e matando outras pessoas que não têm nada a ver. Quando o cara dorme, que atravessa o outro lado, às vezes você vai matar um cara que às vezes até está cumprindo a lei do trânsito corretamente. Por isso, eu acho que o debate aqui, doutor, pois não. Aproveitando o que o senhor falou aí, em trabalho, acidente de trabalho, veja como é que é a nossa lei complexa. Dentro da fábrica, existem máquinas, máquinas fixas, que o Ministério do Trabalho exige que o empresário dê todo o apoio, dê toda a infraestrutura para que o trabalho seja desempenhado sem o sacrifício do indivíduo, sem a morte, sem o acidente de trabalho. Melhore a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Isso faz o Ministério do Trabalho. Lá fora, nós temos outras máquinas fora da fábrica e outras máquinas que estão sobre rodas, que transitam entre pessoas, que levam pessoas no seu interior. Não é dada a mesma atenção que foi dada dentro da fábrica. Não temos aqui fora a delegacia do trabalho, a delegacia do trabalho para o trabalho no transporte, para os acidentes que acontecem no transporte. Nós não temos nada com relação a essa indústria do transporte que está aqui fora, que são máquinas como aquelas lá dentro, só que tem rodas e que geram um risco, um perigo de acidentes a todo momento. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei do deputado Ramalho da Construção do PSTB, já em vigor, que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Música De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Ramalho da Construção do PSDB, que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito. Olha, gente, vamos analisar aqui outros dados agora. Esses dados agora são do Registro Digital de Ocorrências, o RDO. São mortes em acidentes de trânsito, conforme o meio de locomoção. Ali, com 31%, os pedestres, e depois, em seguida, os acidentes, as mortes causadas por acidentes com moto e 24% as mortes causadas em acidentes com os carros. Bom, os pedestres, aí a gente vê que a parte fraca da história e esse percentual é maior entre os pedestres. Aí a pergunta é a seguinte, as regras para a proteção dos pedestres não estão sendo aplicadas como deveriam, Ricardo? Qual a sua avaliação? É, a nossa avaliação é que eu, enfim, eu trabalho num escritório de planejamento urbano e a nossa avaliação é que o espaço urbano educa. Por exemplo, então, uma cidade tem que ser desenhada para as pessoas onde o carro não consiga, não deva só seguir a placa de trânsito, o limite de velocidade de trânsito, mas ele não consegue atingir uma velocidade mais alta, mesmo se não tiver fiscalização, se não tiver sinalização, ele não consegue atingir uma velocidade que ele não consiga segurar. É, ter um controle total do veículo. Então, isso é fundamental o espaço urbano educar. Por exemplo, a Holanda, em 1970, teve 740 óbitos no trânsito, a maioria pedestres e ciclistas. Em 1914, teve quatro. Então, esses quatro talvez tenham sido acidentes mesmo, mas esses 740, na década de 70, não foram acidentes. Foi a falta de prioridade à vida das pessoas. Então, o que aconteceu nessas décadas? Mudou o desenho urbano, mudou a educação, mudou a legislação, teve uma série de mudanças que transformaram a prioridade não para a velocidade e a prioridade ao carro, mas a prioridade à vida das pessoas. O Carlos, os pedestres estão fazendo a sua parte como a parte, como o lado mais fraco dessa história. O deputado falava de atravessar na faixa, claro, a faixa é do pedestre. O motorista tem que respeitar essa faixa. O pedestre ainda não adquiriu em grande parte o hábito de fazer o gesto com a mão para os carros pararem e muitos atravessam nas faixas que tem o final para o pedestre sinalizando o vermelho, porque é a minha faixa e então eu vou atravessar, mas nesse momento está aberto para os veículos. Então o pedestre também está errando demais. Qual é a sua avaliação? Então, acho que a gente precisa esclarecer alguns mitos. Primeiramente, eu diria que a parte do pedestre é caminhar, é chegar ao seu destino, é caminhar pela cidade com o objetivo de chegar ao seu destino como fazíamos em 1914 e não tínhamos problemas com isso. O gesto com a mão não é obrigatório e não funciona em lugar nenhum do mundo, porque você não precisa pedir para atravessar, é ao contrário. Quem está de posse do agressor, do possível agressor, que é o veículo, que é a motocicleta, é que precisa aguardar a travessia do pedestre, independente dele ter feito um gesto ou não. Então isso também é outro mito, não funcionou em lugar nenhum do mundo, a gente não tem que seguir esse caminho aqui no Brasil. E o pedestre não precisa olhar, ele tem a preferência, isso está claríssimo no Código de Trânsito, inclusive quando não existe faixa de pedestres que está no Código de Trânsito. Se não há faixa de pedestres, o pedestre atravessa em qualquer lugar e todos são obrigados a cuidar da sua segurança. Isso é lei, isso já está válido e não acontece. E como o sinal está vermelho para o pedestre? Está lá, o homenzinho vermelho, a faixa é minha e aí eu vou. O sinal está verde para os automóveis e o próprio motorista em muitas situações é multado, o motorista é multado por não ter dado a preferência ao pedestre, sendo que estava livre para o motorista e o pedestre com respeito. Não, estando verde para o carro e vermelho para o pedestre, ele não poderia ser multado. Nesse caso, o que a gente tem hoje, como o Ricardo muito bem colocou, é um desenho de cidade errado. O que a gente tem na verdade na cidade de São Paulo, aqueles semáforos específicos para pedestre, eles são retentores de pedestre, eles são para segurar o pedestre na calçada para não atrapalhar o carro. Se você analisar o fluxo de travessia, por exemplo, da Avenida Paulista, você tem 2 minutos e 40 para o automóvel, que são menos de 100 mil por dia passando pela avenida e você tem 50 segundos para o pedestre, que são 2 milhões por dia. Então, a cidade está toda torta, ela está toda dando privilégio, dando preferência para quem está de posse de um automóvel. Então, na prática, você não é a mesma pessoa se você sai à rua a pé ou se você sai à rua de posse de um veículo. Então, se você vê algum semáforo, Paulista com Augusto, por exemplo, muitos pedestres atravessando o vermelho, você pode ter certeza que o errado ali não são os pedestres, é o semáforo. Ele está mal programado, ele está mal sinalizado. A cidade está toda desenhada para dar prioridade para o automóvel, que é uma ínfima minoria na cidade. Porém, muito barulhenta e muito espaçosa. Doutor Liceu, a gente falou já da educação, que está em falta. Acho que nós temos nessa questão aí um tripé. A educação, a fiscalização, quer dizer, quem não cumprir vai pela fiscalização ser multado. Tem a questão da engenharia de tráfego também que anda mal das pernas. Ou estou errado? Está tudo errado nessa história, tanto educação quanto fiscalização quanto engenharia? Eu acho que está tudo errado, muito errado. Eu tenho a impressão que fiscalização não existe. Para você ter uma ideia, a polícia militar de trânsito, você não vê na rua? São 1.800 homens que fazem blitz a cada 10 dias para a lei seca em pontos determinados. não tem. A fiscalização hoje são os radares aí, mas que fiscalizam velocidade. Não tem controle do telefone, celular no carro. Toda a tecnologia que foi introduzida no carro não é fiscalizada. O sujeito passa falando no celular, digitando, vendo novela dentro do carro, dirigindo e vendo novela. Então, eu acho que é um absurdo que o Estado permite. A lei não é obedecida, não é cumprida e o Estado não fiscaliza e não pune severamente o indivíduo que está transgredindo. Que são as causas do acidente. Velocidade, álcool e drogas, a fadiga, o sono e as desatenções provocadas pela tecnologia introduzida. Então, é necessário que se abra esse leque aí e que esse dinheiro das arrecadações de infrações de trânsito sejam aplicadas aí. Entende? Em homens, recursos humanos para atingir toda a população. A lei seca foi feita para 75 milhões de homens, de mulheres. E, no entanto, nós fazemos a cada 10 dias, fazemos 36 blitz de álcool ao ano. É um absurdo. E nós sabemos que o álcool não é uma bebida noturna. O álcool é uma bebida no almoço, você toma o vinho, na tarde tem os crônicos, os indivíduos que fazem uso eterno e que não são pegos, não são vistos. Só à noite, em determinados pontos, Vila Olímpia, que doemos, assim, não é? Então, pontos das baladas, dos jovens, é que são pesquisados. No entanto, outras áreas não são. Se você for para a periferia, a cachaça é o hábito normal. Então, você vai ver motoqueiro, bêbado, dirigindo uma moto. Deputado, por que as ações, essas políticas públicas não acontecem pegando a esteira do doutor Dirceu? Onde é que está o problema? Falando, por que o Estado não fiscaliza? O Estado amplo. Eu acho que o doutor Dirceu tem toda a razão e eu volto lá no início. Eu acho que se não tivermos investimento na educação no geral, não vamos chegar a lugar nenhum. É verdade que às vezes a multa, eu lembro do centro de segurança quando era só conscientização ninguém usava, quando apareceu a multa e os pontos na carteira passamos a usar e é o que acostumamos, ela ajuda. Mas acho que talvez a coisa mais barata e mais rápida é a conscientização. Se eu for consciente de que eu não combino volante com bebida, eu não vou beber. Se eu estiver consciente de que a vida é importante para mim, não basta fazer só a lei que eu preciso ajudar a colaborar, eu vou pela conscientização de prestar atenção naquilo que nós estamos fazendo. E o que a gente vê no mundo hoje é que nós não respeitamos o direito do outro. Isso é uma cultura nossa. Só nós temos razão. Nós somos donos da razão. E às vezes nós já pegamos uma lei mal feita, mal planejada, feita às vezes com interesses ilícitos que não dá certo. E aliás, o Brasil é o Brasil que mais tem leis no mundo. Você pega as normas de segurança, só a NR18, tem 1.870 itens. Agora, se não aplica, para que leis? Você pega a Constituição dos Estados Unidos, que nunca mudou, é uma sozinha, e se respeitam. O que é que a nossa é desse tamanho? E a cada dia nós estamos sendo contestados. Quer dizer, não basta só fazer a lei. Os parlamentares fazem a lei, tudo bem, nós estamos aqui para fazer a lei. Mas se não houver um investimento, aí o Diceu tem razão. se não houver um investimento na conscientização, isso sai lá do mesmo. O Japão, quando o casal fica grave, é o casal que está grave, não é só a mulher. Porque os nove meses de gestação vai tudo para o psicológico dele. Isso é médico e eles defendem muito isso. Depois, ele tem um período que até os sete anos de conscientização naquela criança, porque só depois dos sete anos é que ele vai perceber o que aconteceu. Até os sete anos ele não lembra nada. Agora, se nós não investimos, se nós tratamos a nossa esposa com pancada, com violência, se nós discutimos na vista dos filhos, se nós falamos mal dos outros na vista dos filhos, que exemplo nós damos para essas pessoas de revolta? E por mais universidade que ela faça, vai em Rábio, onde que for, não vai consertar a vida dele. Se não houver um investimento, Mauro, na conscientização do Bess, se o governo não optar por isso, que em investimento em acidente de trânsito, acidente de trabalho, ou em qualquer coisa, ele é investimento mesmo, ele não é custo, nós vamos ficar a vida inteira trocando esses insultos, criando leis que não vão servir para nada. Porque adianta a lei seca e aí o cara bebe todo dia, né? E aí uma vez ou outra quando ele cai, aí ele perde a carteira e continua dirigindo a mesma coisa, porque ele tinha que ir para a cadeia ficar preso. E nós tínhamos que ter uma grande campanha de conscientização da nossa sociedade para que nós pudéssemos respeitar a vida. deputado, posso fazer um comentário? Sim. 70% dos leitos hospitalares de emergência hoje no Brasil são ocupados por vítimas do trânsito, vítimas da violência do trânsito. Então não é só um investimento, uma redução de custos brutal. O SAMU está lotado e não dá conta, a emergência do hospital está lotada e não dá conta por causa do trânsito. O trânsito é a maior doença. O senhor foi muito feliz de chamar de doença social na sua justificativa para o projeto de lei. É exatamente isso que a gente está vivendo. É aí que se entende o conceito de investimento e não de custo, porque quando você previne você evita a ocupação do leito por esses acidentados todos. Perfeitamente. É prevenir. Isso é uma coisa que no quarto ano primário da minha avó que era analfabeta. Prevenir é mais barato do que remediar. Ricardo, existe a indústria da multa, de fato, na sua avaliação, que mais cria um choque entre o cidadão e a fiscalização e o Estado e não educa? Eu acho que a indústria da multa vem nesse foco onde o carro é o centro do problema. Acho que, enquanto a mediação de que o carro é a solução da mobilidade, vai aparecer que existe uma indústria da multa, mas que essa indústria da multa, independente de ser punitiva ou corretiva, ela vai gerar recursos para o Estado. Então, praticamente, se o único foco for a multa, ela vai ser encarada sempre como uma indústria. Enquanto a educação for sempre punitiva, ela vai ser encarada como uma indústria. Mas a educação, se ela for transversal, se existir um planejamento macro, como eu disse, o desenho da cidade, a melhoria de outros modais, a segurança das pessoas, a educação, inclusive, a multa não vai ser encarada mais como uma indústria. Porque, enfim, ninguém quer precisar se deslocar e ser multado. Então, encara, isso é um fator quase que psicológico da percepção da sociedade como um todo. Porque é uma minoria que usa o carro. Então, essa minoria enxerga como uma indústria. Ricardo, você como doutor, você não acha que essa indústria da multa fosse destinada a prevenir, a investir nisso aí, isso não amenizar? A gente fez um trabalho em um município do interior, onde a gente desenhou uma área nova do município, e a gente fez um estudo que prevê o impacto na saúde, tanto respiratória, quanto cardíaco, com os modos ativos, bicicleta e pedestre. E assim como a segurança no trânsito, que a gente propõe que seja zero de acidentes, aquele bairro novo vai custar por ano uma economia para o município de 50 leitos hospitalares. Então, aí está a prevenção. Então, qualquer impacto que ajude a prevenção, então, se esse dinheiro da multa fosse investido em educação, em desenho urbano, em projeto, em aplicação de redução de velocidade, não só lombadas, mas todo o redesenho urbano, sinalizações mais ostensivas, que fizessem a redução de velocidade, porque tudo isso é custo e é vida, mais do que custo financeiro, é impacto na vida, no cotidiano das pessoas. Meus dois primeiros amigos que eu perdi há algumas décadas, as duas primeiras pessoas que eu perdi foram amigos que foram acidentes de trânsito. Então, acho que todo mundo tem, no Brasil é um absurdo, todo mundo conhece, perdeu pessoas acidentadas no trânsito. Então, é uma coisa que não deveria ser comum. Como eu disse, a Holanda, na década de 70, eram 740 mortes no trânsito, esse ano, em 2014, foram quatro. Por que a gente não pode ter números semelhantes? Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora Lei, falando da Lei de Autoria do Deputado Ramalho da Construção do PSDB, que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito. Mais um intervalo, voltamos já. De volta com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Ramalho da Construção do PSDB, que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito. Olha, gente, vamos ver agora mais dados do Registro Digital de Ocoências, o RDO. Esses dados tratam de mortes em acidentes de trânsito por faixa etária. E nós vemos ali com 19% uma liderança super disparada de mortes de jovens entre 18 e 24 anos de idade. Doutor Dirceu, qual é a razão dos jovens morrerem mais entre 18 e 24 anos morrerem mais nos acidentes? Vários motivos, vários agentes causais. O primeiro é, você recebe a carteira nacional de habilitação aos 18 anos e você teve o seu passaporte para a maioridade. E daí, você passa a fazer aquilo que você fazia na infância, que era brincar com o carrinho, correr com o carrinho, disputar com o colega. e hoje, 18 anos, aquele é o brinquedo maior, é o seu brinquedo maior, para o qual você só lembra da infância, você não lembra que existem leis que precisam ser respeitadas. Você já tem uma compulsão para a velocidade, já existe uma patologia já assimilada, né, e que ele vai conduzir o veículo sob riscos, sob perigos, ele quer tomar o vento na cara, com a moto, com o carro, ele quer desenvolver velocidade, ele quer competir com os colegas. Daí, os acidentes e mortes, acidentes graves com jovens nessa faixa etária de 18 a 34 anos. Agora, a gente não pode pensar só que o acidente seja a causa da morte no trânsito. Existe um outro fator causador da morte no trânsito, que é os poluentes atmosféricos em função da queima de combustíveis, de material particulado, inalado, que vai... São fatores indiretos. Exatamente, que vai levar o indivíduo a doenças crônicas, doenças degenerativas do sistema pulmonar, né, e logicamente que vai haver um óbito. Então, se calcula e se estima em 1.800 óbitos por inalação de gases, vapores, particulado, na cidade de São Paulo. Num ano? Num ano. Num ano. Então, é outro fator, outro agente causador da morte no trânsito e que todos estão ignorando. E outro fator, a perda auditiva produzida pelo ruído produzido pelo trânsito. Nós estamos evoluindo para uma cidade de surdos, uma cidade com perdas auditivas graves que ninguém está vendo. Ninguém está enxergando isso. Mas nós estamos vendo lá no hospital. Está havendo uma perda auditiva. 17 a 20% da população de São Paulo, da capital, tem perdas auditivas induzidas pelo ruído do trânsito, do transporte. Esse ruído que deveria estar no máximo 85 decibéis por uma exposição de 8 horas, ele está atingindo aí 87, 90 decibéis, o que já produz uma lesão grave nesse indivíduo. Então, até isso não está sendo observado, além das doenças inalatórias, degeneração pulmonar e tudo mais. O Carlos, chega a conclusão então que a autoescola não resolve. O doutor Dirceu destacou, o jovem faz 18 anos, pega a carta, liga o carro e vai embora. Ou seja, e olha lá, ele entende a carteira de habilitação como o passaporte para cumprir as regras de trânsito. E olha lá, quanto menos se colocar no papel de cidadão, a gente muitas vezes no trânsito como motorista para diante de uma faixa de pedestre para dar passagem para alguém e o de trás vai lá e buzina com quem disse. Parou por quê? Cadê o cidadão? É, por isso, por concordar totalmente com você, eu questiono o que a gente chama de indústria da multa, porque toda indústria existe quando há matéria-prima para ela, né? Então, se você consegue multar, porque tem alguém cometendo uma infração e, sinceramente, a gente multa muito pouco. Tem um levantamento de um, inclusive é membro da Abramet também, de um engenheiro de tráfego na cidade de São Paulo, que chegou à estatística de que nós hoje multamos na cidade de São Paulo menos de 1% das infrações cometidas no trânsito. Então, eu acho que quem chama de indústria da multa, eu fico muito preocupado da forma como a nossa imprensa fica reforçando essa ideia, não entende que se a pessoa acabou de ser habilitada, saiu com vontade do vento, vontade da velocidade, ela não vai ser punida, você ficar acreditando que conversar vai resolver e que uma placa educativa, uma faixa vai resolver, a gente não vai mudar a nossa situação. Londres tem uma situação incrível hoje, claro, mas se você parar rapidinho numa faixa exclusiva de ônibus, você vai ser multado. Se você buzinar para o motorista da frente que parou para o pedestre atravessar, você vai ser multado. então a gente tem que parar com essa defesa infantil que a gente tem que só o motorista recebe. Eu não vejo ninguém defendendo dessa maneira o frágil do trânsito que está aí nos números que você está mostrando. Quando você fala que há pouca multa é porque se multa o excesso de velocidade, a infração ao sinal fechado, a invasão da faixa de ônibus, o rodízio eventualmente e nada mais. Inclusive, esse é um aspecto interessante também. A gente está mais preocupado em multar o rodízio que cá entre nós polui mais a cidade, engarrafa mais o trânsito, mas não mata ninguém do que em multar aquilo que ofende a vida. Velocidade, sim, como você citou, desrespeito à faixa de pedestre, desrespeito ao semáforo, desrespeito ao ciclista por não dar distância lateral a ultrapassá-lo e por aí vai. Então, para quem acha que existe indústria da multa na cidade, eu faço um convite. Saia a pé e ande pela cidade. Você vai ver o que é a verdadeira indústria da multa, que ela deveria existir. Outro fator que é importante também, que a gente acaba não olhando para ele, é a subjetividade das propagandas do marketing em cima do carro. Então, com 18, um jovem, ele, ao receber o carro, ele tem um todo marketing em cima de que ele vai ter status, poder, liberdade. Então, as pessoas jovens estão muito mais suscetíveis a essas questões do marketing. Eu acho que, assim como a multa deveria fornecer subsídios para a implantação de bom planejamento secloviário, de um bom transporte coletivo e esse dinheiro ser revertido para outras questões preventivas, a melhora do trânsito, o marketing, as próprias multadoras deveriam, enfim, ter maiores restrições no marketing e também ter uma reversão de parte da arrecadação para o transporte, para a mobilidade como um todo, não só para o carro. Então, enfim. Deputado, sempre a educação, porque o Código Brasileiro de Trânsito já prevê a educação para o trânsito nas escolas, o Código já tem 18 anos e isso não aconteceu, não saiu do papel. Nós temos o Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito. No ano passado, apenas 15% dos recursos desse fundo foram liberados, quer dizer, é tudo uma questão de educação que não sai do papel, não tem repasse de recursos, não tem nada. Concordo, Mauro, plenamente. Se não sair do papel, se não for para a concentração, pode fazer a lei que tiver. Não chega em lugar nenhum. O Carlos falou Londres, eu conheço Londres, 20 vezes Londres, até porque tem uma relação lá com todo mundo. Aliás, eu vou receber uma homenagem lá agora, depois das eleições dela, para receber agora, mas não pude esperar e vou receber do Parlamento dos Sloters, do Parlamento de Londres. Se não houver conscientização, e aí eu chamo indústria da multa, porque a multa do dinheiro não é destinado para a prevenção. Porque se fosse, pegasse aquele dinheiro para prevenir, que se multe à vontade. Mas tem até uma coisa boa, agora que eu detecto, vai ajudar a prender um monte de gente, muito bem colocado isso no Estado de São Paulo com experiência, como em outros lugares. mas eu volto a investir que nós precisamos de investir em educação, conscientização do cidadão. Quando a gente observa e os dados mostram que dos 18 aos 24 anos que acontecem, acontecem exatamente porque ele não foi preparado para isso. Ele foi preparado para no dia que ele completar 18 anos, ele pode ir para o motel, pode não sei para onde, ele pode tomar cachaça, ele pode usar isso, pode usar aquilo. Mas se não tiver a conscientização, e a conscientização às vezes vem muito por família, de nada adiante. Nós estamos aí com as cadeias lotadas, onde cabe oito tem 40, né? E é absurdos, absurdos o que acontece lá dentro. Mas quem cuida da família, você educa o filho, você conversa com o filho, então ele respeita todo mundo, ele vai dirigir e quando ele receber a carteira de habilitação não precisou a punição vir lá de quem deu a carta, porque muitas vezes é até comprada. É porque desde criança ele aprendeu com o pai, com a mãe, com a família dele, que um dia quando ele receber a carteira de motorista, ele precisa respeitar que o carro é uma máquina, o carro é uma arma que ele tem na mão. E vale também no dia a dia para quem anda de bicicleta, para quem anda de moto, para quem anda de pedestre, como anda, né? A minha vida toda foi muito mais andando a pé do que andando em carro. Eu conheci a minha vida por servente de obra em São Paulo. Aqui eu acho que ele era nascido, nem você era, faz 48 anos. E a vida inteira a gente fica observando o que e por que que as coisas acontecem. E eu só vejo uma coisa, falta de educação desde o mês. Doutor Dirceu, essa questão da educação para o trânsito na escola, conforme prevê o Código de Trânsito, deve se inserir de que maneira? Como é que isso deve ser permeado entre as disciplinas que já existem na escola? Olha, nós já temos aí uma entidade, uma entidade particular que investe nesse trabalho de treinar professores para passar para os alunos os ensinamentos sobre a mobilidade humana. E alguns municípios do interior de São Paulo estão fazendo, estão praticando esse ensinamento que é repassado para os professores. E eu acho que isso, ao longo do tempo, para os municípios que aceitaram implantar isso, eu acho que nós vamos ter um sucesso. Em alguns municípios, nós vamos ter uma redução dos nossos acidentes, ou vamos ter uma educação, uma mudança cultural com relação à mobilidade. Agora, quando falaram na situação do trânsito, a gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante que é o pedestre totalmente desguarnecido na via pública. O carro tem a lateria para absorver a energia do impacto, mas o pedestre não tem isso. E por acaso, ou por absurdo, fazem vias, passarelas, um metro e meio, com um poste no meio, ele tem que passar pela rua, baixas, guias baixas, com facilidade, o veículo sobe a calçada e mata todo mundo. Quer dizer, esqueceu-se de se elevar essa guia, principalmente nos locais de concentração de pessoas. Como é um ponto de ônibus, como é um cruzamento onde existem acidentes frequentes, para que a gente proteja esse pedestre, que a gente impeça esse pedestre de fazer travessias em locais de risco, colocando uma grade, alguma coisa, impedindo isso. Quer dizer, é uma maneira de educar também. Com isso, nós vamos ter uma redução. E você vê que o pedestre no nosso mapa aí, no nosso dado estatístico, é ele que está lá em cima. É a maior vítima e para a qual nós temos que dar proteção. Gente, o tempo do nosso programa está se esgotando já. Eu quero pedir a conclusão de cada um sobre o nosso tema. O senhor está com a palavra, doutor, disse até 30 segundos para a sua conclusão. Então, nós achamos que a situação do trânsito é, como eu falei, uma doença, existe uma doença epidêmica que está sendo negligenciada pelo Estado. Há necessidade de o Estado juntar ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Ministério das Cidades, todos os ministérios envolvidos para que briguem por implantação de toda a infraestrutura necessária para doutrinar o homem, para mudar essa cultura e nós temos uma mobilidade segura. E limitação desses veículos. Não podemos imaginar que com as vias que temos de 50 anos atrás, possamos colocar e jogar mais veículos nessas vias por onde nós não vamos conseguir transitar. Carlos Aranha, a sua conclusão? Vamos lá. Eu acho que independente de questões partidárias, a gente tem que admitir que a cidade de São Paulo evoluiu no sentido de redução das velocidades máximas, o número de óbitos no trânsito já está caindo com isso, isso é só o começo, isso é muito tímido, ainda tem muito a ser feito e o Estado de São Paulo tem um papel importantíssimo nisso e nós estamos nessa casa aqui, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo tem um papel importantíssimo de fiscalização do Executivo que eu acho que vem sendo feito também de forma muito tímida. Então, o projeto de lei do deputado tinha um artigo que deixava claras duas ações, a criação de uma comissão e a realização de audiências públicas para a discussão do tema, foi vetado pelo governador. Então, o que adianta? Eu acho que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo precisa ter uma atuação mais forte com uma cobrança efetiva da fiscalização por parte da Polícia Militar e das ações do Governo do Estado para a redução das mortes no trânsito. Ricardo Corrêa, sua conclusão, 30 segundos. No ponto de vista, a gente tem um modelo automobilístico que tem impactos na economia do país e esse modelo continua sendo expandido, a gente pode vender, continuar vendendo mais carro, mas saber utilizar o carro. Isso é fundamental. Isso acontece em diversos países envolvidos onde se vende muito carro, mas se restringe ao uso. Eu acho que a gente culpa muito as pessoas, a pessoa, o indivíduo físico, a pessoa física, por adquirir o carro. Eu acho que todo o sistema de governo deve partir justamente de questões ministeriais, deve existir uma ligação mais intrínseca sobre a não prioridade ao uso cotidiano do carro, e sim a uma priorização ao pedestre, o transporte público, a bicicleta, e um melhor desenho urbano. Palavra final, deputado, 30 segundos. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que nós precisamos de mais debate. O mundo está perdendo o debate. O Brasil se perdeu o debate por vários motivos, nós não temos tempo para fundamentar isso. E em cima disso, e para a conscientização. Eu em Londres vi um local que impede o cara de subir com a mala num shopping lá onde tem a escada volante. E eu perguntei aquilo, porque em outros países não precisa disso. Só tem um sinal, você não pode subir com a mala e você não sobe. E ele falou, não é por conta do inglês, é porque estrangeiro de várias partes do mundo vem e às vezes nem sabe ler ou identificar essa coisa de subir e acaba subindo. Então, eu acho que quero parabenizar por esse debate, que eu acho que é isso daí que nós vamos construir ideias. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora é Lei. Falamos aqui na TV Assembleia SP sobre a lei de autoria do deputado Ramalho da Construção do PSTB que institui o Dia Estadual das Vítimas de Trânsito. Obrigado a você que nos acompanhou nesse programa. Tchau, até o próximo tema. Transcrição e Legendas Pedro Negri